O Centro Comercial Stockyards organizou um evento no passado sábado para promover a sua variedade de lojas ao ar livre. A Nations Fresh Foods foi a loja mais participativa e aproveitou para divulgar alguns dos seus produtos. Com o lema onde o Ocidente conhece o Oriente, foram muitas as famílias que se dirigiram à zona onde a loja Nations tinha a sua mostra para poderem usufruir de uma tarde bem passada. A pensar nos mais novos, eram muitos os insufláveis, com os mais diversos jogos espalhados pelo parque de estacionamento do Centro Comercial. Também não faltou um artista com balões, que acedeu aos pedidos de várias crianças. Cães, espadas, flores e até pedidos de patos azuis eram criados como magia pela mão de um representante da loja Nations. Esta foi a primeira iniciativa deste género, mas ficou a promessa de serem organizadas muitas mais e, quiçá, uma em especial para a comunidade portuguesa. Nós queremos trazer a melhor experiência para o nosso cliente, para a família, e eu acredito que este evento é um bom começo, e nós vamos continuar e fazer mais. Nós acredito que nós vamos trazer a melhor experiência para a comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa.